E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, um luto, infelizmente perdemos aí mais um membro da família de Diego Maradona que veio a óbito após uma parada cardíaca, ele tinha 52 anos de idade, olha só, morreu nesta manhã o irmão de Diego Maradona aos 52 anos de idade em Monte de Procida, em Nápoles, na Itália e sofreu uma parada cardíaca quando estava em sua casa, de acordo com informações de La Gazeta Dello Sport os fãs do ex-jogador e também do seu irmão já falecido usaram as redes sociais para prestarem as últimas homenagens Hugo morreu há um ano e um mês após a morte de Maradona de acordo com o portal Globo Esporte, ele chegou a ser atendido pelo serviço de emergência local pois a equipe chegou rapidamente na residência, porém os médicos constataram que ele havia morrido e mais nada poderia ser feito olha só, a agência de notícias EFE informou que o irmão de Maradona vinha se planejando para fazer uma bateria de exames cardíacos o que poderia ter salvado o ex-jogador não foi explicado o motivo porque ele não realizou esses exames Hugo também era jogador, assim como o irmão, Diego e Lalo mas ele não fez tanto sucesso como o atacante da Argentina que encantou o mundo com seus dribles mas apesar de não ganhar os holofotes como irmão Hugo era um bom jogador e com apenas 18 anos já assinava um contrato com o Nápoles posteriormente ele foi emprestado para Ascoli e jogou pela primeira vez no campeonato italiano atuando pela primeira divisão Hugo teve uma carreira bem mais modesta que seu famoso irmão apesar de ter jogado em grandes clubes na Argentina amigos e familiares foram surpreendidos hoje com a triste notícia da morte do ex-jogador até o momento não foi informado onde será realizado o sepultamento de Hugo Maradona olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo tchau tchau pessoal